Tá na hora de uma nova edição do Melhores Apps, nosso quadro semanal de dicas com os melhores apps e jogos que fizeram sucesso no Baixa Aqui durante a última semana. Antes de começarmos, não se esqueça de usar o nosso aplicativo oficial para saber mais sobre as sugestões que gostou dessa lista e baixar cada um deles. Pegou o app? Já se arrumou na cadeira? Então vamos para a lista! O Master Task é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas das mais poderosas. Além do visual moderno, o app se destaca por permitir que você trabalhe simultaneamente com várias pessoas e em diferentes plataformas. Para deixar tudo ainda melhor, o Master Task também permite a criação de relatórios e a integração com vários outros serviços famosos, o que tornam dessa uma ótima opção para o mercado corporativo. A um primeiro olhar, Yummy Recipes pode parecer só mais um entre tantos aplicativos de receitas. Em boa parte, eles estariam certos, já que o aplicativo traz mais de um milhão de pratos para você conhecer. Mas a diferença é que o Yummy permite que você selecione os tipos de comidas que gosta de comer e que não quer ver de jeito nenhum antes mesmo de começar a usar o app, ajudando a filtrar as suas milhares de opções. Com o nome de Medite-se, você já deve até imaginar para que ele serve. Através dele, você pode conferir uma série de exercícios de meditação feitos tanto para novatos quanto para os veteranos na área. Para ajudar em sua jornada de autoconhecimento, o app dá instruções de postura e respiração, além de trazer até uma suave música de fundo com narração para ajudá-lo em todo o processo. Fechamos nossa parte de utilitários com um aplicativo muito adorado por quem adora dar aqueles retoques nas fotos. Isso porque com o criador de colagens, você tem acesso a uma série de ferramentas para adicionar filtros, fazer recortes, redimensionar e criar montagens com suas imagens favoritas. Tudo isso vem com uma interface amigável, que dá dicas de combinações populares. Trazendo toda a temática pós-apocalíptica da aclamada série em quadrinhos, The Walking Dead March to War reúne vários personagens icônicos em uma jornada para reconstruir suas vidas. Assim, é seu o trabalho de guiar os sobreviventes para erguer uma base e fortalecê-la contra ataques. Obviamente, isso não vai ser nada fácil, já que é preciso fazer isso enquanto o jogador se defende de constantes ataques de zumbis. Pois é, parece que até os famosos pássaros zangados aderiram à moda dos jogos no estilo de Candy Crush. Em Angry Birds Match, a ideia é principalmente a mesma, mova as peças para criar sequências com múltiplas peças iguais. O que muda é que nesse game, você deve fazer tudo para que as combinações destruam os porcos, ocupando espaço no tabuleiro. Prefere uma jogatina mais retrô? Nesse caso, temos o Golden Axe. Nesse clássico beat'em-up do Mega Drive, você controla um entre vários heróis medievais e deve encarar uma jornada cheia de inimigos, monstros, magias e chefões. Tudo isso, claro, para derrotar o clássico vilão Death Adder e salvar o mundo. Para quem já se perguntou sobre o que aconteceria se alguém juntasse um RPG com um clicker, Endless Dungeon é a resposta. Neste game, você enfrenta hordas infindáveis de inimigos simplesmente tocando na tela, coletando os tesouros deixados pelos inimigos para comprar novos aliados. Onde entra a parte do RPG? Bem, na presença de mecânicas de bênçãos, construção dos itens e até de participar de guildas. War Planet Online é um jogo de estratégia e administração de recursos que coloca você no comando de um império militar. Disputando contra outros impérios também controlados por jogadores, seu trabalho é simplesmente montar o maior número que puder de tropas, entre soldados, tanques de guerra, aeronaves e outras máquinas de matar para usar contra seus adversários. Fechamos nossa lista com mais uma combinação bizarra. Dessa vez temos batalhas de RPGs com uma partida de 21? Pois é, a ideia aqui é a de juntar um grupo de heróis e tentar comprar o número certo de cartas para tentar chegar ao tão importante 21, enquanto seus personagens descem a porrada nos inimigos. Caso consiga alcançar o tal valor, pode esperar um bônus considerável no dano contra seus adversários. A nossa lista de melhores apps da semana chegou ao fim. Se você gostou das nossas dicas ou achou que algum aplicativo ficou de fora, aproveite para deixar o seu comentário. Não deixe, é claro, de ficar atento ao Baixo Aqui e ao Tecmundo para conferir mais de nossas sugestões. Até semana que vem!